Alô. Aê, aê, porra. Aê, aê, aqui é o Picoca. O Picoca não é o Picoca não, ô. Vai ser banido, filho de raparinha. Ele é o Picoca. Fica aí, mano. Foda-se, meu. Pega aí. Filha da porra. Fica com uma olhada aí, ôi, Chupinga. Cadê a voz do Picoca aí, mano? O cara parece voz de cagar pirado, velho. E aí, senhores, como é que estão? E aí, Pimpinha? E aí, vai ou não vai? Quem tá soltando? Ô, ô, Paçoca, ô, Pato. Se eu dei um sacoloido. Ah, eu não ligo não, mano. Quem entrar, entrou. Vamo aí. Chama uma menina, porra. Joga bem. Já quer doar 2K, né? Ah, chefe 2K. Porque como mulher, eu jogo mais à vontade na line, entendeu? É, mano, tem o Gratis aí, velho. O Gratis é a mesma coisa. Calma aí que eu vou chamar o sacoploir aqui, velho. Aí sim, chevão. The jokes on you! Aê, Gratis. Salve, mano. E aí, beleza? Pô, tô jogando o Hearthstone aqui, hein, Gratis. Tô apanhando demais, velho. Sério? Mas você tem carta? Mano, o que você tá falando? O que os caras tá falando, meu chefe? Sabe o que os caras tá falando, velho? Ah. Se ela fica falando de Yu-Gi-Oh aí, mano, jogo de carta, mano. O único jogo de carta pra mim é Pokémon lá, que você virava de modo defesa, mano. Ele é Pokémon. Não, eu joguei muito Pokémon, joguei muito. Calma, mano, eu era main Yu-Gi-Oh, velho. Tem como dar repique no boneco? Tem, tem. Tem dado. Tem dado. Meu amigo, nunca joguei. Pega a Lux, então. Me dá Mastery, me dá Mastery. Pega essa Lux que é boa, você vai gostar. É bom, mano. Lux é tipo a Ares, só que... Parque diferente. Qual é, chefe? Bora, bote. Bora, bote. Com você eu vou pra todo canto. Ah. Eu não tô invisível. Ah, que é isso? Vamos, chefe. Meu amigo. Meu amigo. Morreu. Toma a lança. Como é que pode? Chefe do céu. Chefe? Qual é, chefe? Sobe aqui em cima. Não, vou subir embaixo. Sobei. Sobei, sobei que eu te levo. Vem, chefe? O nome de Jesus. Eu nunca joguei contra esse boneco aqui. É só não tomar lança, chefe. É só não tomar lança. Meu amigo, a gente tá numa lenda que a gente só apanha, chefe. Toma. Só não tomar lança. Caralho. Bora, chefe. Bora, bora, porra. Bora pra onde, porra? Me salva aqui. Me salva aqui, pin. Não, não morre não, chefe. Pelo amor de Deus. Não é um amigo. Aí, levei, levei. Relaxa, tirate. Vou chegar aqui, por trás, ó. Toleu aqui, Bruno. Oh, 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 oh. Tolei. Me, me, me. Ah, é o chefe. Tá na nóia? Ei, rapaziada. Vai ficar no spec mesmo aí, ó, sacou loiro. Ah, eu tô dando dano. Tô dando dano, velho. Tô dando aí, espectador também. Vai na rapatida aí. O grato que tá ali, velho. Fazer duco o toboco, velho. É pra ir? Funi. Aí, respeita mais risco. Peguei, vai. Vai. Tô chegando. Bora, saco. É nóis, saquinho. Deixe que deixe. Tô pouquinho. Vai, chefe. Vai, chefe. Aqui eu tô escorrendo. Acabou. Cadê Yoda? Daivô, 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 hein? Daivô, daivô, daivô. Pega a cebola, pega a cebola. Daivô, daivô, daivô. Tá indo. Chegou ele correndo aí, filho. Daivô. Boa. Tá muito chugueira. Chegou outra aqui em cima, vô. Bata a geladeira. Meu Deus, olha esse cara jogando. O cara da geladeira da casa das Bahias, esse maluco aí. Ah, não tem como. Balanceado, aiv, no worth. Divertido jogar com ela, né? É, é o shape perfeito pra você, né? Aperta só um botão e acha que é bom. Aí farpou. Daivô, daivô de novo. Daivô de novo? Daivô de novo. Mas acerta aí as coisas, chefe, pelo amor de Deus. Você não mandou acertar, mandou daivar. Aí, ó. Vai. Olha, acertei que é mais do que ó. Blinca aí. Boa, chefe. Aí jogou com o sábio. Mata, mata a torre. Destrói a torre. Meu amigo. Olha essa porra. Esse chupinga aqui, velho. O cara me dá um passarinho louco aqui. Pelo amor de Deus, mano. Tá maluco, tá maluco. Foi, 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 chefe. Foi. Vai, porra. É tu que tanca, porra. Vamos. Bota aqui, ó. Passa a porra aí. Vai, chefe. Relaxa. Aí, pelo amor de Deus. Aí tá jogando quem sabe. Respeita, porra. Não, vou brincar aqui. Ih, chefe. Meu amigo. Tu roubou, Pimenta. Eu não roubei nada, não. Garanti. Beleza, porra. Daí voo, chefe. Daí voo, daí voo, daí voo. Daí voo. Aí te fudeu, Pimenta. É tu que tanca, porra. Tô atrás de o Yoda. Tô atrás de o Yoda. Só vai. Fica atrás de mim, não. Ó, ó. Deixe. Fui, foi, foi, foi. Coloco, 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 coloco. Ah, pelo amor de Deus. Ó. Vai, vai, vai. Vai pro Duero. Voltou. Meu Deus. Vou dar aula, hein. Puff. Fui, fui, fui. Vai, vai. Vai, vai. Aí, Redpen. Mata ele, chefe. Vou matar. Se eu não matar eu paro. Chefe, vamo, vai. Cadê, 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 cadê? Vai, tô chegando. Tô aqui. Vai, vai, vai. Foi, 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 chefe. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aí tá na casa, aí tá na casa. Tô lagado. Laguei, laguei. Tô quase. Ih, fudeu. Tá shield, shield. Meu amigo individual, ó. W, porra. Já vai chegar apanhando. Fica vendo? Vai, 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 vai. Nice. Aí jogou guçado. É a primeira vez que eu jogo com boneco, caralho. Tá com uma porra. Aí, tô colando, tô colando. A criticância é imoral, viu? Ó, fui. Fui. Ih, fudeu. Ai, ai. Nice. Sim, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí. Ô, louco, 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 louco. Cheguei, cheguei. É o bop. Me ajuda. Mano, que herói broken, velho. É, mano. Tem fear 24 horas. E aí, rapaziada. Me ajuda, porra. Mano, eu tô limpinho, velho. Tô saio. Descendo, tô descendo. Ai. Eita, porra. Eita, lagou, mano. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Vira nele, vira nele. Calma. Tô virar o morro. Tô aí, tô aí. Tô aí, cheve. Vira. Tá aqui, mano. Boa. Ai, carai. Ai, morri, porra. Tua causa, ó. Cheve, eu e tu, hein. Bora, bora. Não dá não. Vai na geladeira primeiro. Trabalha, trabalha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não, não, não. Me chora pela... Meu. Ih, isolei. Aí eu tô... Não sei você, maldeu o Shoryuco. Agora eu acerto. Vai. Agora eu acerto. Pelo amor de Deus. Olha esse cocô. Ui, 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 ui. Herói. Quê? Meu amigo. Vai coisar? Ih, coisou. É isso, foi, Claudio. Ai, minha build ficou muito boa. Ai. Ei. Vai, Cheve, eu e tu de novo. Foi, vai. Caralho. Tá enraizado, tá enraizado, bebê. Nice, jogou o fino da bola. Eu matei? Não. Pega o ulti lá. Na cara do caralho. Aqui vai, Cheve, ui. Ai, caralho. Tô correndo, tô correndo. Hum, vai ser bonita. GG. Caralho, eu nem sabia que eu tinha maestras de ídito. O Yoda começar a treinar hoje, foi? Anda pra academia, não. Não, então, é... Hoje é... Não abre, né? É, hoje deu forma nem engano. Lá o cara falou que tava limpando a academia. Mas amanhã eu volto. Amanhã eu começo. Deixa eu pensar. Um segundo. Se quiser encaixar o Heimer, a gente faz outra coisa. Calma aí, calma aí. Deixa o Gratis pensar na combo, vai. Calma, eu não sei. Deixa o... Rapidão. Rapidão. Eu vou jogar contra os caras, tudo challenge, é? Lá? Não, não. No máximo... Prata 5 é raiado. Prata 5 mais já é raiado, mas... Só pra lembrar, né? Não, não. Tá tranquilo. Ó, eu vou jogar de Team Support, você vai jogar de Annie. Pode ser? Pode ser, pode ser. Cê deu a call, tá dada. E como é que vai funcionar a itemização grátis aqui nessa bot lane? O que que cê acha interessante? Só Kp. Só Kp. Só Kp. Sabe o nome de uma mina? Na não, né? Tô namorando com a só Kp aí, velho. Como é que eu sei o level dele, o nível dele? É assim, ele começa nível 1. Na hora que ele farmar... Não, viado. Se ele é challenge. Porque aí, ele sendo challenge, eu jogo full agressivo. Que ele não vai esperar, entendeu? Se ele for... Se ele for prata, bronze, aí eu fingo que sou Nilba. Só fico dando essa parada errada e... Pum, dou o deixe. Entendeu? É... Se ele for do nível do grátis, aí eu chovo. Exatamente. Tem alguém passando mal aí. O que é que foi? Os caras tão falando que se ele for do nível do grátis, você pode deixar o monaco farmando e jogar pub. Vai, 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 vai. Meu amigo, aí os cara nem clica. Morreu. A intenção é essa, pô. Eu tô no ND3 pro gold, pelo amor de Deus, vamos ganhar. Tá louco. O cara tá no up level 2 aqui. O cara fez o red game com o top. O cara tá formando um trompo, um tecnoche lá. Vamos zonear, vamos zonear. Vem grátis. Não, vai dar merda. Sai daí. Aí, corre. Vai, vai comprar, compra. Não tem dinheiro não, pô. Cris tá braba. Ai meu deus. Meu teclado tá dando choque, velho. O cara tá dando choque. Ó, foi. Foi, 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 foi. Foi. Tunei. Foca vem. Tá sem F. Tá miss, hein? Miss. É do Dota, a Dota é minha. Aí, ó, o flash, mano. Mais. E como é que tá aí, gente? Ah, aqui deu choque, aí eu morri e não tem jungle no time. Não, vou aprender a jogar jungle, velho, pra me gankar direito. Aí, complicado. Essa colônia tá trolando? É, qual foi, velho? Tô bem aqui, mano. Tô bem aqui, mano. Tem um barrão? Pega esse aço aí, velho. Com as coisas de palhaça ali. É, o cara tá vindo, mas eu tô me matando aqui, porra. Não tem nem... Rapariga, mata essa porra. Mata ela, mano. Tô tentando, porra. Caralho. E aí, ó. Qual é, Gratão? Se o fleixar stunar não morre, não? Ah, nem precisa. Bate nesse aqui, mesmo. Qual foi? Virou patch agora? Ali tinha o patch da Riven, mano? Vamos, vem, Gratão. Vou fazer hacks. Melhor. Preço a bot lane, mano. Qualidade. É, pelo amor de Deus. O seu ultime está... Porra aí. Revolta. Embaixo da torre. Tá sem flecha, menino. Já fui. Vai, saco. Tanca. Aê, mecanics. Aê, usei tanta mecânica possível. Pega o kill. Aê, merecida. Meu Deus, vem. Vem, vem, vem. É, Gratão. Entra pelo mato aí, bora. Será que ela vê aqui? Tem slow, tem slow. Eu tenho... Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu vim, deixa eu vim. 1, 2, 3... Oi, virei. Oi. Aí, pelo amor de Deus, nem clica. Eu tenho que aproveitar que eles estão campando o nosso mid pra carregar aqui, né, Chevão? Isso! Eles são muito burros, porra. Burro não, né? Eles... Pelo amor de Deus, são inteligentes. Porque se deixa você jogar... Opa, aí eu fico até emocionado. Ah, pelo amor de Deus, esses Ed aí. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, Chaco. Ô, Chaco, não. Ô, Saco, fica a bot aí que eu vou fazer uma bota aqui e eu vou virar jungle. E? Tem que ajudar esse mid aí, nossa, porque senão não vai ter quem carrega. Ô, Chev, vou te dar uma skill agora. Ah, eu tô triste, porra. Por que ele tá triste? Calma aí, Chevão. Tem ulti? Tem não. Não tem como eu fazer nada, sai mesmo, porra, aqui. E aí? Vai, foi. Tô indo, tô indo. Vai, socorro. Vai, Chev. Busca, busca, Chev. Ah, aqui eu dou tudo nele. Vem, filho de raparigminho. Chega. Não, vai dar merda isso aí, mano. Vai tomar no... Olha, vai brincar. Boa, caralho. Não existe não esse herói, porra. Aí, ó. I like me play, olha. Pô, caralho. Tudo nosso. Matou ela, tá over, Fih. Ô, Chev, mas você também é mó troll, né, mano? Porra. Ok, o que foi? O que foi que eu fiz? Você vai começar a jogar logo, você escolhe só herói difícil, porra. Meu amigo, eu fui topinho do Dota BR, porra. Tem que começar assim mesmo, porra. Daí em mim. Vamos aí, Chev? Eu vou deixar ele me ultar. Aí eu saio no... Vocês estão 4v1 aí contra a Catarina. Nossa. Você não lutou? Lutei agora. Ele foi batado, hein, filho? Meu amigo, esse bait foi tão bom que quase deu ruim. Não foi bom, não? Não, Chev, você tinha que trazer ela mais pra perto de mim, porra. Como aí, ó? Não, Chev, não fui. Não quer, porra. Pela minha de Deus. Não fui, hein, respeita, né, porra. Foi my bad, my bad. Não botei fã, porra. Foi do cara aí, porra. Mas eu solei ele agora, não foi? Solou, solou. Solou, Chev, porra. Não, tô falando sério. Tu ganhou assiste? Ganhei, cara. Pelo amor de Deus. Então não solei, então não é solado. Pelo amor de Deus. E aí, o que vai dar engage? Vai, Billy Builder. 30 segundos. Ó, olha esse aqui do maluco. Que que é isso aqui? Aí, o inimigo parece o de Lee. Ó, ó. Aí eu fui, hein. Cadê? Vem. Nove segundos. Calma, você vai ver o que eu vou fazer aqui, hein. Olha aí, ó, pra eles. Olha aí, ó. Tá tudo parado. Olha aí, ó. Aí deu merda, deu merda, deu merda. Top 1 de Jota. Aí, Felipe, pode fingir que tá sozinho, vai. Tá, então eu vou fingir que tô dando recal. O grátis fica invisível. Ô, galera, estou tendo recal, estou sozinho. Muito dinheiro pra comprar item. Alô, galera, tamo junto, é nóis. Ô, pera aí, galera, é nóis, tamo junto. Ô, tamo sozinho, morro. Vai morrer. Onde aí? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Raelo que me fez. Ah, pelo amor de Deus. Mas... Ai, meu Deus. Você mata, você mata. Outra ela, vai. Outra ela. Tá, mano. Vou esperar acabar o negócio. Aí, esperou. Acabou o negócio. Acabou, né? Ah, eu toquei errado. Acabou mesmo. Acabou o HP. Ah, eu ia matar. Eu errei. Foi. Vou botar a caixinha em cima do seu cocô, eu anulo o seu cocô, porque o cara vai... Vou passar em cima e ele vai voltar. Tipo... Não, um tequinho... Um pezinho pra esquerda. Tipo aqui, assim, ó. Aí, tem que falar. Tá, já... calcular a hipotenusa, né? Pra fazer essa... É, exatamente. Tem que pôr o Pitágoras aí. Ah. Vamos o Baron lá, pô. É pra ir? Vamos, então. Eu garanto se mate. Ai, saco. Quem ia jungle? Caralho, por que ele tá vindo em mim? Por que ele tá vindo em mim? Por que ele tá vindo em mim? Tá muito perto de... Quero ver o smart do saco, hein? Se perder pra Riven. Meu amigo, eu vi ele perdendo isso. Não, 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 não. Eu vi. Você viu que ele ficou quietinho, né? Ele tá concentrado pra não perder o smart. Falei que eu garanto. Falou. Falou a porra, Ninhoba. Toma cocô trancado aí que eu tô ligado. Aê, Grazi. Vem, mano. Bom destaque no meio de aço. Nice, beleza. Bom dano de aço, viu? Tamo dano bem, tamo dano bem. Bom dano de aço. Ô, louco. Se você não falar que eu fui top dela nesse jogo, pelo amor de Deus. Eu confio que não. Mano, se você deu mais dano que eu, eu desliguei sim. Não, não. Não precisa pegar essas coisas. Se eu der mais dano que você, fala alguma coisa aí, Pim. O que você tem que fazer? Cortar a barba. Você tem que usar a minha camiseta no metro. Pinta. Aí você tem que... Mas isso já sai? Pinta a barba de loiro. Meu, vocês tão lutando sem eu. Aí eu fui. Aí tá o perigo. Volta. Volta o caralho. Vai, Grazi. Dá dano aí, vai. Gigi. Nice. Vamo lá. Agora a gente vê se o Gratis fica loiro ou não, né? Eu acho que eu fui o top dano, hein? Não, não. É eu e o Gratis. É você e o Gratis? Não, eu fui top dano. Não, mas vamo fazer... Vai ó. Ele deu mais dano aqui ó. Eu versus o Gratis. Eu acho que se o Yoda perder ele tem que pintar o cabelo de preto e o Gratis raspa a barba. Não, não, não. Raspa a barba é moejo. É o Rato a barba. Queee? Como que essa p ''A deeply'' tá mais dano do meu, velho? Caralho tu era supt support, Pim. Me deu mais danoando- Não, pô. Eu era... Eu era o suprdo. Não, eu era o suporde- Olha o dano do Yasso! Falou, eu dei mais dano do a bem, tá bom então! Calma, quem deu mais dano do que quem? Eu? Depois deu mais dano do que o sacolôiro? Mas ele é... Peraí, peraí, peraí... Peraí, quero o que seja, chef. Eu? É... Prata-1. Quero o que você seja, saco! Mestre? de aço é mestre e com outro herói já cai um pouco um prata 2 com o chaquinho já é aquele bronze 5